Naquela mesma manhã, um pouco mais tarde, George estava no cruzamento. É, disse ele. Quer dizer que você aqui é Sir Handel? Sir Handel não estava disposto a muita conversa. E você é o George, eu já ouvi falar de você. E eu já ouvi falar de você. Você é aquele que fica andando por aí, exibindo as grandes rodas e fingindo que é tão bom quanto eu, não é? Bom, na verdade, eu é que sou o melhor. Até logo. George saiu fumigando de raiva. Um pouco mais tarde, Sir Handel tinha trazido uma entrega especial de carga depois que o último trem tinha partido. Quando ele chegou perto da estrada, ele viu George rolando para casa. Sir Handel então tentou chamar sua atenção. Piuí, piuí, piuí. George nem ligou. Ele estava quase sem espaço para passar. Sir Handel ficou bravo. Saia já do meu caminho, seu grande monstro de estrada desengonçado. Ah, eu não preciso de rodas imitando rolo compressor para me mover. Você não é dono da rua, sai do meu caminho. E lá foram os dois andando e trocando insultos. Até que houve um problema. Gritou Sir Handel. Foi tudo culpa sua. Não foi nada. A culpa foi sua. Não foi não. Foi sua. E eles ficaram discutindo para saber de quem tinha sido a culpa. E eles ficaram discutindo para saber de quem tinha sido a culpa.